Líder do campeonato e com todos os números a favor, o goleiro Cássio foi rápido na hora de responder sobre o melhor goleiro do Brasileirão. E aí Cássio, quem é o melhor goleiro do Brasileirão? Eu. O porquê disso é muito simples. Eu sou o melhor defesa. Estatisticamente, a melhor defesa do campeonato sou eu. Eu respeito os outros goleiros, mas eu trabalho muito, me dedico e eu acho que sou eu. Justo. Cássio é o líder de uma defesa que sofreu apenas 24 gols em 29 jogos. Os resultados, segundo ele, vêm dos treinamentos. Defende na semana 300, 400 bolas para no jogo defender uma. Então é o trabalho, tem que, é repetição, tentar melhorar, mas é trabalho, trabalha bastante, mas tomara que no jogo não precise ter tanto trabalho. Na próxima quinta-feira, Cássio atinge a marca de 200 partidas com a camisa do Corinthians. Ele é o sexto goleiro que mais atuou pelo clube. O primeiro é Ronaldo, com 602 jogos. Estou muito feliz, espero que possa chegar mais longe ainda, tenha mais três anos de contrato e possa bater outras marcas. Fé direito, a batida, Cássio! Sol de 30 graus, ideal para uma piscina, ok? Ainda que improvisada? Só que não, a água na lona é para esse treinamento aí. Bolas voando pelos cantos, treino puxado para os goleiros. Tu defende na semana 300, 400 bolas para no jogo defender uma. Então é o trabalho, tem que, é repetição, tentar melhorar, mas é trabalho, trabalha bastante, mas é, tomara que no jogo não precise ter tanto trabalho. Cássio já está na história do Corinthians e disso ninguém tem dúvida. Com atuações expressivas, ele foi um dos heróis nas conquistas da Libertadores e do Bimundial Interclubes. Contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro na Arena Corinthians, ele vai chegar a uma marca expressiva. 200 jogos com a camisa do Timão. Fico muito feliz, espero que possa chegar mais longe ainda, tenha mais três anos de contrato e possa bater outras marcas. Faltam nove rodadas para o fim do Brasileirão. Contagem regressiva para o Hexacampeonato Brasileiro. Título que pode significar um novo capítulo de Cássio no clube. Conseguindo o Brasileiro, se for ver por números, como goleiro titular do Corinthians, eu acho que vou ser o goleiro que mais ganhou títulos como goleiro titular. Para conseguir o feito, o goleiro titular prega o que todos estão lembrando por aqui nos últimos dias. Tem muita coisa pela frente, acho que é importante pensar jogo a jogo. A gente conseguiu fazer isso até agora e falta resta nove partidas. Vamos mantermos essa humildade, essa tranquilidade e pensar jogo a jogo.